Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender a como vencer o medo de pregar na igreja. Você tem medo de subir no púlpito da sua igreja, pegar o microfone e pregar aquilo que o Senhor inspirou no seu coração? Quando o assunto é pregar a Palavra de Deus, suas pernas tremem, suas mãos suam, dá frio na barriga? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou te passar 5 dicas bem práticas e simples para você vencer o medo de pregar na sua igreja e cumprir a sua vocação com excelência. Já gostou do tema desse vídeo? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui logo abaixo e também se inscreva nesse canal. Assim você garante que os próximos vídeos, os próximos ensinamentos aparecerão para você. E claro, você vem fazer parte dessa comunidade de pregadores, pregadoras apaixonados pela Palavra de Deus. Mas antes de irmos para o vídeo, me responde uma coisa. Você tem dificuldade de entender a Palavra de Deus? Você já pegou a Bíblia para ler, mas parou porque não estava compreendendo o que estava escrito nela? Você tem o desejo de conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de maneira fácil, didática e com uma linguagem simples? Então eu te convido a conhecer o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, onde você vai estudar diretamente comigo. E eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a Palavra de Deus, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Ficou interessado? Clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá e faça a sua inscrição no meu curso. As vagas estão abertas e eu tenho certeza que você vai aprender a Palavra do Senhor de uma maneira que você nunca imaginou. Garanta então a sua vaga. Sem mais demoras, então vamos para o vídeo e vamos aprender aqui a como vencer o medo de pregar na igreja. Vamos lá! E em primeiro lugar, uma primeira dica que bem prática e bem simples para você vencer o medo de falar na igreja, de pregar na igreja, é o seguinte, enfrente o seu medo. É isso mesmo, parece uma dica bem clichê, bem básica, bem óbvia, mas na verdade muita gente se esquece de que o medo de pregar não deve nos paralisar ministerialmente. Na verdade, esse medo deve ser enfrentado por nós. Eu, quando fui pregar pela minha primeira vez, eu também senti medo. Eu também senti ansiedade, aquela vontade de sair correndo e desistir daquela ideia de pregar a Palavra de Deus. E até hoje, quando sou convidado para pregar, eu ainda sinto medo. Só que qual é a diferença entre mim e você, que talvez tenha sido paralisado pelo medo. Eu decidi, eu tomei a decisão de não deixar o medo, nem a ansiedade, nem o nervosismo e muito menos o frio na barriga me paralisar. Eu vou cumprir a minha chamada apesar do medo. Então, para de permitir que esse medo fique bloqueando você. E eu sei que eu estou falando com pessoas que têm recusado oportunidades para dar uma saudação, para dar uma aula na escola dominical, para pregar a Palavra de Deus simplesmente por causa do medo. Você tem conhecimento, você tem capacidade, você tem uma boa comunicação, mas é o medo que tem paralisado você. Então, a dica que eu dou para você aqui em primeiro lugar é você tomar a decisão a partir de agora de enfrentar esse medo. E você vai ver a diferença que essa atitude fará não apenas na sua vida, mas também na sua caminhada ministerial. Então, não permita que o frio na barriga, não permita que as mãos suadas, não permita que as pernas trêmulas trave você. Vai lá, enfrente o seu medo e cumpra a sua chamada. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa segunda dica. E em segundo lugar, uma segunda dica bem prática para você que tem sido aí travado pelo medo, mas quer vencer esse medo e pregar a Palavra de Deus na sua igreja é a seguinte, tire o foco dos outros. É isso mesmo, muitas pessoas, elas travam, elas sentem medo, não do desconhecido, que é falar em público, que é pregar a Palavra de Deus. O medo dessas pessoas está na opinião dos outros, no que os outros vão achar, se as pessoas vão rir, se as pessoas vão zombar porque gaguejou, porque esqueceu. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você tem tido medo da opinião dos outros? Coloca aqui nos comentários para mim, Thales, é realmente isso que me trava. Eu tenho medo do que os outros vão dizer a meu respeito. Conta aqui nos comentários, porque eu já senti isso e eu quero saber quem compartilha desse sentimento comigo. Então, muitas vezes o medo que nos paralisa é o medo da opinião alheia e você não pode deixar com que esse medo paralise você. Lembre-se de uma coisa, só o fato de você estar subindo no púlpito e assumindo a posição de pregador da noite, de pregadora da manhã, da tarde com Deus, eu não sei quando você vai pregar, já te coloca na frente da maioria, independente se vai te dar um branco, se você vai gaguejar, se você não vai falar bem. E daí é a sua primeira vez, você vai ter muito tempo ainda para se aperfeiçoar. E outra coisa, pelo menos você teve coragem de assumir a sua chamada e pregar a palavra. Diferente dos críticos que possam rir de você, que nunca aceitaram uma oportunidade, que nunca saíram da zona de conforto. Então, para de ligar para a opinião dos outros e pense o seguinte, pelo menos eu estou tendo a coragem de assumir a minha chamada e de me deixar ser usado e ser usada por Deus, ok? E lembre-se de uma outra coisa, a gente fica muitas vezes preocupado, ah, porque eu vou tremer, eu vou gaguejar e vão perceber. E às vezes as pessoas nem percebem, é simplesmente paranoia da nossa cabeça, você sabia disso? Então troque essa mentalidade de preocupação com a opinião dos outros por essa mentalidade que eu estou passando para você. Primeiro, se as pessoas zombarem de mim, não tem problema, pelo menos eu estou tendo a coragem de assumir a minha chamada. E segundo, às vezes a minha preocupação com os outros é coisa da minha imaginação e da minha mente, eles nem estão percebendo que eu estou tão nervoso assim, ok? Troque essa mentalidade sua de preocupação com os outros por esses dois princípios que eu acabei de passar para você e pare de uma vez por todas de sentir medo por causa do que os outros vão dizer. Levante-se e cumpra o seu ministério. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa terceira dica. E em terceiro lugar, uma terceira dica que é muito importante para você que tem o desejo de vencer o medo de pregar na igreja e deseja se levantar com ousadia e pregar a palavra de Deus pela primeira vez, pregar um sermão impactante, é a seguinte, se exponha a situações menores. Eu vou te explicar. Muitas vezes nós sentimos medo de subir num púlpito e de pregar num culto de domingo onde a igreja está cheia, ou pregar numa santa ceia, ou pregar num congresso de jovens. Isso é compreensível e é normal. Então, já que você tem medo de pregar nessas situações maiores, comece pregando, falando, se expondo a situações menores. Por exemplo, ao invés de você querer já começar o seu ministério pregando a palavra num domingo à noite, comece indo nas consagrações da sua igreja, onde tem menos pessoas. Você conta um testemunho, você dá uma saudação, você ora. E isso, então, vai trabalhando no seu psicológico dentro de você e você vai perdendo gradativamente o medo de se expor diante das pessoas. Coloque-se também para ensinar numa escola bíblica dominical, onde a classe geralmente é menor do que o número de irmãos num culto. E aí você vai enfrentando o seu medo, começando desde a menor situação e indo até a maior, que no caso é subir num púlpito e pregar para toda a igreja num culto de domingo. Então, se você tem medo de já começar o seu ministério se expondo num culto de domingo à noite, comece se expondo numa consagração, num círculo de oração, numa escola bíblica dominical. Isso, com certeza, vai fazer toda a diferença na sua vida, ok? Coloque em prática, então, e vamos sem demora para a nossa quarta dica. E você, continua aqui comigo. Vamos lá. Em quarto lugar, uma quarta dica aqui muito importante e talvez você já ouviu eu falar sobre essa dica aqui muitas e muitas vezes é a seguinte. Tenha um bom preparo. É isso mesmo. Olha, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe e já deve ter ouvido eu falar disso várias vezes que um bom preparo te dará confiança na hora de pregar. Agora, se você não se prepara para você pregar, é razoável que você sinta medo, ansiedade, que você não saiba o que dizer. Então, quanto mais você se preparar antes de pregar e para esse momento em que você pregará, mais confiança você terá e menos o medo vai te dominar. Então, o modo de você vencer esse medo de pregar na sua igreja, de falar na sua igreja, de dar uma saudação na sua igreja, é você se preparando bem, é você montando um bom esboço, estudando bem o texto, treinando a sua pregação, sabe? Diante do espelho, dentro do seu escritório, do seu quarto, antes de proferi-la em cima do púlpito, corrigindo falhas de comunicação antes de subir no púlpito. Isso aí vai fazer toda a diferença para você, pode ter certeza, tá? Então, bom preparo é a solução para uma grande porcentagem desse medo que você está sentindo. Porque quando temos domínio do assunto, nós nos comunicamos com muito mais confiança e falamos com muito mais liberdade. Então, se você quer vencer o medo de pregar na igreja, não economize tempo no preparo da sua pregação. Dedique dias, horas, revise o texto, faça um bom esboço, isso fará toda a diferença no momento da sua pregação. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa quinta e última dica. E em quinto lugar, uma quinta maneira de você vencer o seu medo de pregar na igreja, de se levantar e assumir a sua chamada, é a seguinte, pense nos benefícios de pregar. Olha, muitas pessoas só pensam nos malefícios de pregar a palavra. Ah, eu vou me expor, eu vou errar, vão zombar de mim, vão rir da minha cara, ah, porque eu não sei me comunicar. Mas se esquecem de pensar nos benefícios que é pregar a palavra de Deus. primeiro, você vai estar cumprindo a sua chamada, dando um pontapé inicial no seu ministério. Segundo, sua autoestima vai aumentar, porque você enfrentou um grande medo da humanidade, que é o medo de falar em público. Isso vai te dar mais confiança, mais autoestima, vai mostrar que você realmente é capaz de vencer as suas limitações. Terceiro, você vai abençoar a igreja com aquilo que o Senhor colocou no seu coração, com o ensino que o Senhor te deu, com a palavra que o Senhor inspirou no seu coração. Quarto, você vai ver almas se convertendo a Cristo como Salvador, que é um privilégio maior do que esse, do que você pregar, mesmo com as suas limitações, e ver o Espírito Santo atuando em corações e trazendo pecadores ao arrependimento. E por fim, um outro benefício, você vai inspirar outros a também cumprirem a sua chamada. Talvez você nunca vá saber disso, mas o fato de você subir no púlpito e pregar vai animar muitos irmãos da sua igreja a também assumirem a sua chamada e vencerem seus medos. Eles vão pensar assim, puxa vida, se o irmão fulano de tal, se o irmão Tales, sendo tímido, sendo introvertido, subiu no púlpito e pregou, eu também vou assumir a minha chamada e vou pregar porque ele me inspirou. Então pense nos benefícios que é pregar a palavra de Deus e deixe esses benefícios sufocarem o seu medo e tudo que quer te paralisar de cumprir a sua chamada, ok? Então toda vez que o medo tentar paralisar você de pregar a palavra de Deus, pense nos benefícios que tudo isso trará para a sua vida, para a sua chamada e para a sua igreja. Então é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as nossas cinco dicas muito simples e práticas para você vencer o medo de pregar a palavra na sua igreja. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo abençoa você? Então é a hora de você me mostrar isso, deixando o seu gostei aqui logo abaixo e também se inscrevendo no canal. Clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras da palavra de Deus. E se você tem o desejo de entender a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de uma maneira simples, didática, fácil, sem aquela linguagem teológica difícil, e tendo a mim como seu professor, clica no primeiro link aqui da descrição e conheça o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, um curso que com certeza vai revolucionar o seu entendimento bíblico, ok? Estou te esperando na área de alunos. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar aqui para você o meu vídeo de ontem, onde eu falei sobre como dar uma saudação na sua igreja. te dei cinco dicas muito práticas para você dar uma saudação no culto. Assiste esse vídeo aqui, vai fazer muito sentido para você. Então vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau.